Por favor, alguém me ajuda com alguma coisa. Eu tô com muita fome. Muito obrigada, senhor. Que os deuses lhe... Pode falar. Me ajuda, me ajuda, pelo amor de todas as estrelas, por te falar. Por favor, por favor, me ajuda. Pensei que você não ia vir aqui. Que ia saudar com a Nina? Vou te falar. Fique onde está. Você também acredita que eu sou amaldiçoada? Você é amaldiçoada. Teve o nariz cortado. Não pode entrar no mundo dos mortos. Pelo visto, nem no mundo dos vivos eu vou ter algum tipo de vida. Você não sente pena de mim? Nem um pouquinho? Onde você vive? Onde dá? Eu me arrependo muito. Muito do que eu fiz com você. Eu sinto tanto a sua falta. Você não sentiu minha falta? Em todos esses anos, será que não teve uma vez sequer que você sentiu saudade de mim? Você sabe que sim. Eu estou aqui, putzfá. Eu sei que as coisas não podem ser como antes, mas eu podia voltar. Eu podia morar aqui nos fundos. Te servir de alguma forma, mas ficar perto. Fico louca. Eu faço o que você quiser. Você pode fazer o que quiser comigo. Só me deixa eu voltar para a sua vida. Ficar perto de você. Ainda que só às vezes. Você pode me usar se você quiser. Posso ser sua, não me importa o que você me usa. Foi isso que você disse, Puteruel? Por favor, putzfá. Deixa eu ficar aqui. Eu faço tudo o que você quiser. Tudo. Eu não vou te dar trabalho nenhum. Você nem vai saber que eu estou aqui. não te custaria nada. Pois é. Esse é o problema. As que não tem valor nenhum são as que acabam custando mais caro. Por favor. Pode falar. Siricórdia. Eu não tenho para onde ir. Saia da minha casa. E não volte mais aqui. Putzfá. Pega e sai. Putzfá. Putzfá. Sai da minha casa! Putzfá. Putzfá. Você não cansa de me convidar para termos a refeição juntos? Então, achei que hoje talvez fosse uma boa. Uma boa, não. Uma excelente. Surpresa boa. Entra, entra. Fica à vontade, anda. Mas que surpresa, velho. E a Merita? Nada de voltar. Ela que continue lá. Ela e o pai dela. Aceita uma bebida? Ou se aceita. Se eu soubesse que você viria, também tinha chamado o Menk. Assim a gente podia ter feito uma festa. Que os deuses me livrem. Arriscado o Menk aparecer aqui com umas mulheres do Harém e jogar em cima da gente. Ah, isso é verdade. Ó, mas quer saber? Chamude! Chamude! Chamude, por favor. Chamude, olha, por favor. Vá lá dentro e traga vários jarros de vinho, por favor. Agora sim. Quem precisa de mulher quando se tem amigos? De acordo. Agora me fala a verdade. O que realmente aconteceu pra fazer você vir aqui em casa hoje? Você raramente vai à casa de quem quer que seja? Não sei do que tá falando. Pô, te farra. Eu te conheço. O que aconteceu? Está bem. Encontrei a Neferiades. Não é mesmo? Onde? Na rua. Toda mal trapilha. Suja. E aí? Eu lhe mandei dar um pouco de comida pra ela. Eu não acredito que você levou ela pra dentro da sua casa? Sim. Mas lhe dei comida e logo mandei embora. E o que você sentiu vendo ela de novo? E a tal mulher da Nubia? Você vai mesmo ter que levar ela pra cima e pra baixo? Ainda tem mais essa, meu amigo? E quando ela chega? Amanhã. Amanhã. Por que que mulher dá tanto trabalho? Exatamente. Eu não entendo. Como é que pode? isso? Eu não entendo. Eu não entendo. O que é que está acontecendo? Não entendo. Eu vou deixar você. A CIDADE NO BRASIL